Na manhã desta segunda-feira, os moradores do bairro Cachoeira protestaram mais uma vez contra a falta de atendimento no posto de saúde do bairro. Muitos usuários que procuraram a unidade nesta segunda-feira não encontraram atendimento. Nada de atendimento. Qual foi a informação que passaram para o senhor? Fala que não tem atendimento aqui hoje. E agora? Agora não sei como é que vamos fazer, né? Porque lá, o que eles vão abrir, ainda não abriu, né? Fecha um, você abriu o outro, né? E não tem como... como é que você tem vida? E o senhor está passando mal? Não estou passando bem. Vim de longe para poder fazer consulta e não tem, né? Muitos usuários que buscam atendimento periodicamente na unidade lamentaram a situação. Aí eu chegava aqui de manhã com a minha mãe, que ela é diabética, idosa, ela levanta as feridas na perna, tem que trazer a fazer curativo. Aí aqui é mais perto para mim locomover ela, porque eu não tenho medo de locomoção, de veículo. Eu venho, trago ela na cadeira de roda, chego aqui, está mais perto, próximo da minha casa, e eles cuidam dela direito, é só chegar e eles já vão, já limpam o machucado, já vão embora para casa, pertinho. Para mim é mais fácil, para minha mãe. Então agora com essa saída do poço daqui não dá, porque como que nós aqui, morador do bairro aqui, vai locomover lá para o Politécnica a procura de uma limpeza na ferida, vamos supor, um curativo. Igual eu tenho que estar levando ela para fazer curativo. Minha família, todo mundo trata aqui. Como que nós vamos fazer com uma situação dessa? Eu acho que se o prefeito quer fazer benfeitoria na cidade, ajudar, mas não prejudica as outras partes, porque nós vamos ficar prejudicados nessa parte. Hoje, segunda-feira, dia 6, a senhora chegou, foi lá procurar atendimento. O que aconteceu? Não vai atender hoje nem amanhã, só no dia que for atender lá no outro poço lá embaixo. E para nós é situação que não dá para a gente ficar sem o poço da Cachoeira. É uma coisa muito, assim, errada da parte deles e está certa ao mesmo tempo, porque a outra parte lá do povo, do outro bairro, precisa também de um PA lá. E nós precisamos do nosso poço aqui. A senhora sempre é atendida aqui no postinho? Sempre, todas as vezes. Bom demais para atender. E agora essa notícia de que ele vai mudar de local? Ah, eu não gostei não. Imagino mesmo, não resolve nada, né? Aí eu falei assim, vou fazer o quê? A senhora gostaria que ficasse? Eu gosto que fique, eu falo só não, para ele voltar, né? Ficar aqui. Até porque a senhora já é moradora do bairro há muitos anos. Criei meu filho tudo aqui, nesse barro. Então, sempre fui bem atendida aqui. E o importante é... Eu agora mesmo estou fazendo uns exames, eu tenho que trazer para o doutor Marcelo. O doutor Marcelo estava atendendo aqui, ele me pediu os exames. Agora não sei nem onde eu vou achar ele, né? De acordo com os moradores, a falta de atendimento no posto de saúde do bairro Cachoeira prejudica toda a população do bairro que necessita dos serviços. Não sou só eu que faço tratamento aqui com os médicos, mas muita pessoa faz. Muitas pessoas ficaram na mão por entrega de exames. Eu tenho conhecidos que tinham que trazer exame para os médicos e o posto fechou antes. Então, vai prejudicar... Vai ser uma população. Porque não é só o bairro Cachoeira que tem atendimento. É o bairro Cachoeira, a cidade de Unaí, mais a zona rural que também procura os médicos aqui. E aquela história de que vai funcionar uma UPA de 7 da manhã a 10 da noite, atendendo a população, também marcando... Você acha que isso não dá certo? Não dá certo. Porque eles vão misturar um atendimento de consultas com o pronto-socorro. Então, vai ser diversas pessoas chegando ao mesmo tempo. Vai ser aglomeração. Nós já conhecemos aglomeração aqui nessa cidade. Então, não vai funcionar. Aqui seria apenas reformar, arrumar direitinho. Porque veio aquela história. Mais de 30 anos de funcionamento, agora que vieram falar que não tem condição de atendimento aqui, como não tem com mais de 30 anos? Então, essa UPA não funciona. E vocês queriam, na verdade, que pelo menos um clínico e um pediatra continuassem atendendo aqui? Isso mesmo. Pelo menos o pediatra e o clínico geral que a gente necessita aqui. Até porque, sempre que a gente precisa de uma especialidade, primeiro a gente passa pelo clínico geral para pegar o encaminhamento para seguir para outra especialidade. Então, a gente necessita aqui. As crianças necessitam de pediatra aqui, é muitas crianças. E nós, adultos, também precisamos do clínico. Principalmente para os encaminhamentos. A Secretaria de Saúde de Unaí informou que o atendimento que era realizado no posto de saúde do Cachoeira vai ser transferido para a nova unidade básica de saúde no bairro Politécnica. No entanto, para muitos moradores, a distância vai dificultar o acesso da população à nova unidade. Principalmente para as pessoas com deficiência. A senhora chegou para ser atendida? Infelizmente, nada. Nada. Porque disse que vai fechar o posto e vai vir outro. E esse outro? Vai largar o certo para o duvidoso? E cadê o direito dos nossos moradores aqui do bairro? Nós não somos muito, gente. Quantas pessoas que moram aqui? Eu tenho dificuldade de locomoção, como vocês estão vendo. Como que eu vou pegar e vou sair lá para baixo da Unimonde para me ser atendida? E assim também. Agora vai abrir mão para o trabalhador rural? Tudo bem, eles merecem. Só que por que não incluí eles aqui junto com nós? Entendeu? Então é um descaso muito grande com o cidadão de Unaí. Porque nós, teve muitos moradores de outros, rural, muitos lugares aí que vêem atender e nunca teve esse problema. Agora fechar o certo para o duvidoso, eu não concordo não. Eu tenho deficiência, minha filha tem 14 anos, também tem deficiência, tem dificuldade. Então por quê? Então é difícil. Cadê os nossos políticos? Cadê os nossos direitos? A senhora não quer que feche? Não quero, hipótese nenhuma. Hipótese nenhuma.